Olá pessoal, bem-vindo ao canal, meu nome é Mitchell Barros e eu ajudo as pessoas aqui a encontrar tranquilidade emocional e uma nova fonte de renda, pintando mandalas em pontilhismo e se você quiser aprender um pouco mais como pintar pontilhismo em garrafas, hoje a aula vai ser sobre garrafas de vidro se você quer aprender como fazer essas garrafinhas aqui para o Natal, uma ótima ideia para colocar flores aí na sua casa na ceia do Natal, reunir com a família fique aí na aula que a gente vai aprender tudo passo a passo, tá bom? vem comigo aí pessoal é isso aí pessoal, vamos para a nossa aula aprender como se faz essas garrafinhas aqui com pontilhismo que eu falei e também a gente vai ter um bate-papo aí no decorrer do processo de pintura também sobre espiritualidade, autoconhecimento com dicas práticas para te ajudar no teu dia-a-dia, tá bom? então vamos lá, aprender aqui um pouco mais o que eu queria conversar com vocês, né? a gente estava tomando um cafezinho com Jana na padaria não sei se alguém viu meus stories aí e aí a gente estava tomando um suquinho, né? com essa garrafinha aqui, um suquinho verde que vende com maçã, pepino, bem legal aí eu falei, poxa, vamos fazer uma live com uma garrafinha, né? para a gente enfeitar a casa, né? colocar umas flores, né? fazer um enfeitezinho de Natal também, quem sabe? aí eu peguei e gravei o stories e falei ah, vamos fazer uma live disso aqui dando dicas de como pintar em vidro e tal e aí a gente pensou, né? em fazer esse arranjozinho pensando em preparação, né? para a gente arrumar nossa casa, né? quem que não gosta de arrumar a casa aí no Natal, né? colocar uma árvore de Natal as luzinhas, as bolinhas, né? e aí a gente pensou, poxa, por que não também ter uns vazinhos pintados, né? com ponte liso não só com Natal com a decoraçãozinha de Natal mas também colocar florzinhas, né? se o vidro for um pouco mais aberto também você pode colocar uma velinha é bem interessante e aí para a gente começar, né? o Natal e o Ano Novo também, né? além de pensar no nosso bem-estar a gente também pensar no bem-estar da casa, né? porque a nossa casa também tem espírito, né? ela tem uma aura, né? inclusive a casa ela tem um espírito a luz, né? que fica em volta dela que cria proteção na sua casa ela também é absorvida pela sua forma de pensar, né? a sua forma de pensar e agir e cuidar da casa influencia naquela proteção em volta dela, né? em relação a parte espiritual, né? o cuidado que começa a ser criado também em volta da sua casa e é muito interessante, né? principalmente para quem mora em casa você cuidar da sua calçada cuidar do lixo que fica ali fora sempre que possível você varrer a frente da sua casa e também quem sabe também varrer um pouquinho a casa do vizinho sabe? tentar imaginar que a rua é faz parte da sua casa e que você é dono daquela rua também independente de que se os vizinhos varram ou não a casa dele né? comece você também varrendo a sua e também varrendo um pouco ali né? em volta a casa do vizinho para criar aquela aquela egrégora né? de limpeza de prosperidade de abundância tá bom pessoal? e e é isso aí com esse objetivo né? de a gente cuidar não só do nosso coração do nosso interior mas também a gente cuidar da casa da rua né? do nosso lixo da nossa né? estrutura de casa pintar a casa né? é muito bom é se tiver condições né? também de pintar a casa na virada do ano antes né? deixar entrar 2022 com a casa limpinha pintada né? é cuidar pessoal também de uma coisa muito muito importante no Feng Shui ensina muito a você não ter é em casa espelhos quebrados tá? quando a gente tem espelhos quebrados dentro de casa a gente começa a ficar projetando a nossa imagem quebrada entendeu? e aí o Feng Shui ensina que não é bom isso porque você fica vendo a sua imagem toda hora quebrada e aquilo vai criando no seu subconsciente de que você é uma pessoa quebrada de que você é uma pessoa que não é completa né? que a sua vida não é perfeita então é muito interessante o estudo do Feng Shui sobre o que ele fala sobre isso sobre cuidar da casa né? porque a casa é uma representação da sua mente como tá hoje e a sua mente é uma representação e a casa é a representação da sua mente e a mente é a representação da sua casa é uma via de duas mãos entendeu? então quando você melhora a sua casa você melhora a sua mente quando você melhora a sua mente você também melhora a sua casa E aí vira uma bola de neve, de luz, de abundância, de prosperidade. É muito bom no final do ano também fazer aquela revisãozinha de coisas que você não usa, de roupa que não usa, de objetos que você não usa, fazer uma doação, coisas que realmente estão quebradas, que não dá para consertar, jogar fora na reciclagem, entendeu? Para que você abra as portas para as novas possibilidades, entendeu? Não ficar trancando na sua casa coisa quebrada, que não usa, né? Ficar atento bastante à questão da limpeza, teia de aranha, sabe? Essas coisas que ficam trazendo uma energia pesada, né? Então é sempre bom olhar essas coisas, tá bom, pessoal? Para que você comece 2022 com essa renovação na sua vida, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Vamos aqui para... deixa eu só mexer na câmera, só um minutinho. Eu pintei essa garrafa aqui de vermelho já, né? Só para a gente ter um material hoje para a gente começar a pintura. Mas como é que a gente faz, né? Aqui é uma garrafinha que a gente lavou, tirou os adesivos aqui. E a gente, nessa garrafinha, a gente usa prime, né? Prime é um material, um composto. Chama assim, ó, primer para metal, pet e vidro. Você simplesmente mexe, mexe bem o primer aqui porque ele é meio grossinho. E você pode usar nele, pessoal, qualquer... Qualquer pincel, né? Eu vou usar esse pincel aqui porque ele é um pincel bem macio, né? Mas vocês podem usar qualquer pincel, tá? Pode usar pincel... Pincel chato, né? Desses aqui, ó. Desses pincéis aqui. Eu vou usar esse aqui porque eu gosto desse pincel que ele é bem macio. Esse aqui, inclusive, é da Tigre. É o 432, né? Que às vezes as pessoas gostam de saber. É Tigre 432. Deixa eu ver se vai aparecer. Porque às vezes não dá o foco aqui. Mas é Tigre 432. Deixa eu ver. É, Tigre 432. E aí, como é que você faz, né? A pintura do vidro é... É como se você estivesse pintando, né? Qualquer coisa, uma tela. Então, você não precisa aplicar mais nada aqui. Você pega o primer e passa direto no vidro. Espalhando ele bem. Ele tem uma secagem, assim, razoavelmente rápida, tá? E aí, você espalha. No caso aqui, eu vou pintar as bordinhas aqui do vidro também, ó. Aqui bem perto da parte que tem pra rosquear. E aqui, você não precisa necessariamente se preocupar tanto com o quanto ele fica bonito ou não, tá? Porque o que importa é depois que você vai pintar por cima. A única coisa que é interessante você tomar cuidado aqui é você evitar que fique com muito acúmulo de tinta, tá? E aí, você vai girando aqui. Só tentar virar assim pra câmera. Vai girando. Pra depois a gente vir com a aplicação da tinta aqui, tá bom? E aí, eu pintei uma de vermelho, né? Pra, de repente, fazer um tom aí de Natal. Essa aqui, talvez, eu pinte ela de verde. A outra, talvez, não sei, eu pinte ela de lilás. E aí, eu pintei uma de vermelho aqui, tá? Vai girando. Se tiver algum acúmulo de tinta, tenta tirar na hora aqui, tá? Eu gosto desses pincéis, assim, mais macio, porque ele não deixa a tinta arriscada, né? Ele deixa a tinta mais dissolvida, né? Aqui, vem um acúmulozinho de tinta. E é só pintando. Vai girando o vidro, né? Aqui, vem um acúmulozinho de tinta. Um cuidado. Aqui, eu tô tentando colocar o dedo aqui no vidro, por dentro, pra poder segurar ele melhor. Essa camada aqui, o que importa mais é a tinta ficar bem grudadinha no vidro, né? Bem pintadinha assim, mas no sentido de espalhar a tinta mesmo. Não necessariamente se preocupar tanto com beleza, tá? As meninas perguntaram se for garrafa de outra cor, por exemplo, azul. É, sempre garrafa, você vai ter que usar o prime, tá? Sempre tem que usar o prime, não dá pra... Mesmo sendo azul, qualquer outra cor, vai ter que usar o prime. Não pode usar direto a tinta no vidro, a tinta PVA no vidro, a tinta acrílica no vidro. Não fica... Até porque você vai ter que colocar aqui, depois, verniz, né? E aí eu aconselho você a usar verniz spray, tá? Porque se você colocar o verniz marítimo, aquele verniz de pincel que vende em lata, ele inicialmente fica legal, mas depois de alguns meses começa a amarelar. Ah, como a filha colocou, pode ser a rolinha também, que é melhor que o pincel. Também, pode ser. Tem gente que usa, né? É. Mais de rosto, né? O rolinho é interessante, talvez... Talvez tenha um pouco de dificuldade aqui na borda, né? Quando for passar o rolinho. Mas também funciona, né? Alguém perguntou, qual é o tema de hoje? Que é o pessoal que tá chegando agora. O tema de hoje vai ser garrafinhas pra gente enfeitar a casa. E aí eu tô pensando em colocar tema de Natal, né? Pra enfeitar a mesa de Natal. Pra enfeitar a mesa de Natal. Porque eles já não vão fazer ikebana nela. É, a gente não vai fazer ikebana nela. E aí, pessoal, vou deixar aqui secando um pouquinho. Tá bom? Então ela tá toda pintada aqui. A Tânia Maria falou que agora tem uma tinta da F-Lex que já tem um primer de várias coisas. Ah, é? Que legal. A gente não viu ainda, Tânia. Vou dar uma olhadinha na internet. Aqui, como eu quase não pinto tanto vidro, né? E a época que eu pintava mais vidro, que eu fazia feiras, eu pintava garrafas com mandala, com pontilismo. Eu usava prime, né? E também que eu pintava... É um ótimo produto pra pintar feira. Porque sai mais barato e as pessoas gostam de coisas assim, né? A gente vendia muito, né? Exatamente. Faz um preço baratinho e coloca as mandalas atrás. Aí quem compra as garrafinhas sempre que deram uma mandala. É. Com opção, né? E aqui, ó. Deixa eu só... Acho que a câmera tá pra cá. Show. A gente chegando agora. A Josiane, a Ione. Sejam bem-vindas, tá? Depois dá uma olhadinha aí no início da live. Vou deixar gravada aí, tá? Bom, pessoal, mas vamos lá. A gente vai aqui pra pintura da nossa mandala, né? E eu vou usar... A princípio aqui eu vou usar o branco. Vou usar... Dourado. Talvez eu use aqui um pouco de amarelo com laranja. Vamos ver como é que vai ser. A gente usa buchinha de cozinha pra pintar também. Hum, boa ideia. Nossa filha adora fazer isso, né? Ela é artista igual ao pai, ela usa muita buchinha. Ela gosta de usar buchinha mesmo. Tava esquecido isso aí. Aqui, ó. Bom, a gente vai começar a nossa pintura, né? E aí, qual é a... Qual é a dica? Às vezes a gente fica com uma certa dúvida aqui. Principalmente quando vai fazer coisas redondas em vidro, né? Você pode usar essas réguas aqui, ó. Essas réguas flexíveis, você pode colocar ela aqui assim e dobrar, ó. Pra você ver... É... As marcações das medidas que você pode fazer. Tá? Fica bem interessante essas réguas. Mas se você não tiver essa régua... Você pode pegar um papel... Deixa eu só ver aqui se tem um papel... Um rascunho aqui, ó. Você pode pegar um papel, pessoal, assim, ó. Também. Isso é só uma dica, tá? Porque às vezes as pessoas ficam com... Sem saber como riscar aqui. Pra saber se ela tá retinha, né? Então vocês podem usar ou essas réguas flexíveis ou você pode fazer a sua régua. Você pega uma régua dura que você já tem aí em casa, tá? Que não é flexível. E você pode fazer isso aqui, ó. Tá? É só uma diquinha a mais aí. E você pode pegar e marcar aqui, ó. Zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete... Marca ela toda. Tá? Eu vou fazer aqui bem rápido só pra vocês... Entenderem o espírito da coisa que eu quero falar. Ó. Marcou tudo aqui, ó. Né? Porque você não tem... Digamos que você não tem essa régua aí. Pode ser fita métrica de costura. Pode ser fita métrica de costura também. Tem como mulheres na nossa aula pra lembrar a gente. Exatamente. Pode ser fita métrica de costura. Boa ideia. Mas se não tem, ó. Você corta um papelzinho como esse. Tá? É... Inclusive aqui, né? Você já pode até marcar, né? É... O... Marcar o meinho aqui dela. Já deixar alguns pontinhos aqui... Marcado que você queira, né? Pra quando você for colocar na mandala, você riscar, ter uma noção e tal. Mas se não... Você vem aqui, ó. Coloca aqui. Né? Dá uma visualizada assim se a... Se a... A fita métrica e a régua, né? Ela tá bem... Divididazinha aqui de um lado e de outro, ó. Aí você olha aqui. A minha mandala tem... Tem um pouquinho mais de 20. Tem 20 centímetros e meio. Tá? Então o que é que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou dividir ela em 4, ó. Então eu vou colocar aqui... No... Zero. Tá? Vou colocar ela aqui um pouquinho mais de 5. Aí eu vou marcar aqui um pouquinho mais de 10, né? Porque a nossa mandala deu um pouquinho mais aqui. 10. Um pouquinho mais de 15. E aí a gente ficou com 4 partes marcadas aqui. Tá? E... Se eu quiser aqui também, eu posso fazer uma linha aqui, ó. Uma linhazinha aqui como referência. Tá? Vou fazer também uma linhazinha aqui embaixo. Da minha régua. Às vezes é umas dicasinhas assim, pessoal. Que faz... Bastante diferença na hora que a gente vai pintar... A mandala, ó. Então eu... Risquei aqui, ó. Eu já tenho uma noção que ela tá dividida em 4 partes. E... Tem uma... Uma divisão no meio dela aqui com a pintura. Legal? E aí a gente vai fazer o seguinte, ó. É que essa câmera tá ao contrário de mim aqui. Então eu vou ter um pouco de dificuldade de mostrar a garrafinha. Mas vamos lá. Vou tentar mostrar aqui. É... O que é que a gente vai fazer? A gente vai dar uma trabalhada aqui nas bordas. Dessa... Dessa garrafinha. E, ó. Vou colocar um pouquinho de tinta num boleador. Esse boleador aqui é o mais fininho que eu tenho. De 1 milímetro. E... A gente vai encher de... Pontinhos aqui, ó. Em volta. Da nossa mandala, ó. Da nossa garrafa. Lá na comunidade tem um monstro de garrafa, né? Das meninas. Tem, né? Na comunidade... De alunos. De alunos tem... Tem várias garrafas lá. Ó. Tô colocando aqui um branquinho em volta. Quando vai girando, toma só cuidado pra não... Não tocar o dedo, né? Porque a... Pintar a garrafa é muito... É... É bem desafiante, assim. Você tem que tomar cuidado quando vai girando pra não... Sujar. Uma vez a gente fez uma oficina com as crianças, lembra? Faz tempo até. Só de garrafa. Ah, lembro. Que eu chamei as minhas amigas, os filhos todos. Sim. A gente fez uma mesa com mais de 20 pessoas. A câmera tá meio contrária, né, pessoal? Mas vamos lá. Foi mesmo. Foi bem... Foi uma oficina só de garrafinhas. Nossa, a criançada adorou. Fizeram até exposição no final. Foi mesmo. Tava esquecido. Vou procurar essa foto. Faz um tempinho já, né? Faz uns quatro anos. Quatro anos, é. Ó, aí eu circulei aqui toda de branco. Tá? E... Aqui, nessa... Nesse branquinho aqui, eu vou fazer aqui umas... Umas correntinhas caindo aqui, ó. Pra cá. E aí, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar, ó, pessoal. Vou colocar aqui um pontinho. Com esse meu boleador aqui de... De um milímetro. Vou... Fazer aqui um pequeno arrastadinho pra cá, ó. Tá? Agora eu vou pegar um boleador... Meu aqui de ferro mais fininho. Tá? Acho que melhorou, né? É que... Como é quando é pra pintar mandalas, a posição fica melhor. Mas no caso de vidro aqui, assim, que eu tenho que segurar na mão... Tá um pouquinho mais difícil aqui. Mas, ó. Fiz aqui o pontinho. E agora eu vou... Subir aqui com... Como não tá de frente pra mim... Corre o risco de ficar torto. Vou tentar... Fazer assim. Ver se vocês enxergam. Senão o... O risquinho vai sair torto se eu não ficar olhando de frente. Então, ó. Fiz uma correntinha aqui. Tá? Caidinha assim, ó. Maravilha. Agora... Um milímetro, né? Esse boleador. É. Agora eu vou fazer o outro. Vou fazer mais... Um curtinho aqui. Fazer um mais longo aqui. Outro mais ou menos médio aqui, ó. E a gente vai enchendo aqui de... E a gente vai enchendo. Amém. 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 Aí ó pessoal eu vou pegar aqui essa linha que eu fiz e vou fazer uma linha aqui em volta de branco tá nessa linha que a gente acabou de riscar aqui então eu peguei um boleador de 3 milímetros e vou fazer um vou dar uma volta aqui usando essa mesma linha branca que está aqui colocando o boleador no meio no meio da linha e a gente vai dar uma volta aqui com o branco e a gente vai dar uma volta aqui hoje mesmo recebi uma uma mensagem no instagram de uma pessoa que nunca tinha pintado nada e começou a pintar ela estava super feliz porque já conseguiu vender mais de 5 só fazendo teste em casa brincando e ela estava bem feliz olha pessoal então eu coloquei aqui essa listinha essa linha de de branco tá mais escuro vou fazer com o verde um pouquinho mais escuro aqui com esse mesmo esse mesmo boleador vou colocar aqui entre um e outro entre um e outro aqui com o mesmo número do boleador vou colocar um um verdinho aqui a Tânia colocou assim como sou grata a você Jana e a profissão vocês fazem parte da minha história de recomeço de amor a esta arte linda peça a Deus conceder abundância de saúde amor e prosperidade a vocês amém gratidão obrigado Tânia querida nossa maior alegria é ver elas pintando né ver o resultado delas a alegria delas gerando vida né porque o gerando história gerando alegria né a Ione colocou assim Jana eu vendi oito mandalas nossa a Ione é da penúltima turma copiei do professor as mandalas dos chakras olha que legal que legal é parabéns poxa um é a gente sabe né que a alegria a a mandala ela tem vários estágios né quando você começa a pintar né primeiro você olha aquela coisa linda ali e você se admira você é atraído né pela aquela beleza das mandalas aí depois vem aquele sentimento será que eu consigo pintar né é sempre vem essa essa dúvida né essa incerteza às vezes a gente tem essa auto sabotagem com a gente e aí depois você pega e testa aí às vezes né a primeira mandala não fica do jeito que você quer e aí às vezes é você pode ficar um pouco no início desanimada porque não conseguiu fazer igual mas aí você pega e corre aqui no canal né e sempre as pessoas me perguntam como fazer pra melhorar e tal e aí eu vejo várias pessoas tentando de novo corrigindo alguns pontos né que precisa corrigir ela mesmo vai percebendo e tal e aí depois pinta tem coragem lá pinta mandala termina mandala e aí o outro estágio é dar de presente né você pega e dá de presente pra uma pessoa e aí começa a florir né porque você começa a dar de presente as pessoas começam a gostar da sua da sua arte aí começa a ressurgir aquela autoconfiança né dentro de você aquela alegria realmente de poder fazer algo que você nem imaginava né e aí começa de novo a girar né a roda da alegria dentro de você né você começa a a a passar pra família como se faz a passar pros amigos a doar é uma coisa maravilhosa bom pessoal vamos lá é agora que eu fiz isso aqui eu vou pegar um verdinho mais claro só pegar aqui esse verdinho vou colocar um pontinho aqui com um bolhador de 10 milímetros tá aqui ó vou colocar um um pontinho aqui ó perto dessa linha aqui pra gente poder fazer uma uma mas lembra que eu marquei dividi ela aqui em quatro partes então eu vou colocar um pontinho de tinta verde aqui ó nessa linha perto dessa linha tá vou pegar agora um bolhador de mais fininho de um milímetro colocar aqui ó nessa nessa posição reta aqui tá e aí você pode pegar um um bolhador mais fininho e descer ela aqui ó molha uma vez e eu dei seis pontinhos descendo pra cá mais seis pontinhos pra cá tá ó fiz uma pequena coroinha agora vou limpar aqui o bolhador pra gente fazer outro enfeitezinho aqui ó vou pegar um branco e colocar aqui na frente ó tá fiz uma uma coroinha aqui ó ok a Silvia falou tá linda dá pra pintar em garrafinhas de leite de coco também é mesmo boa ideia prepara a sobremesa e já faz uma taguinha já dá de lembrancinha pra todo mundo que pôr no natal na tua casa é fala assim leva as garrafinhas de presente uma vez eu fiz isso lembra sempre dava flores pra todo mundo que ia lá em casa né fazia a chebaninha e no final da festa todo mundo leva embora cada um leva um e é uma lembrancinha única né pessoal na garrafinha pintada por você aqui eu usei o boleador de 3mm aqui em cima um pouquinho maior agora eu vou voltar deixa eu só colocar aqui que caiu meu boleadorzinho aqui suja um pouquinho mesmo a Fátima perguntou com o que você limpa o boleador com um paninho umedecido tipo perfex Fátima ou limpa só no papel mesmo no papel toalha né descartável não precisa deixar limpinho limpinho sempre não a tinta vai vai deixando a história é o interessante é limpar na hora não deixar pra limpar no outro dia não senão fica mais difícil de sair ó pessoal a gente fez aqui uma coroinha ó tá maravilha a gente vai fazer nós vamos fazer é essa mesma coroinha agora aqui do outro lado ó nessa linha reta aqui do outro lado aquelas marcações que a gente fez e aí vou pegar de novo esse verde aqui com um boleador de 10 milímetros e colocar aqui ó o mesmo a mesma direção do outro do outro lado tá porque depois a gente vai fazer um aqui do lado e outro aqui desse lado agora entre esse e esse eu vou colocar outro verde aqui ó tá e entre esse verde e esse verde aqui dessa coroinha eu também vou colocar um aqui ó tá então ficou esses pontinhos aqui cercando o pela linha deixa eu só limpar aqui o boleador maravilha aí é com o boleador de um milímetro a gente vai fazer uma camada uma camada verde né então eu vou colocar um aqui vou girar colocar outro aqui em cima também e já vou colocar em cima desse tá show agora eu vou pegar aquele boleador mais fininho e a gente vai descer aqui ó o que você usou grosso era o 10 né foi o 10 milímetros mas o número dele é o 7 a gente vai descendo aqui a Laís de Pimentel falou assim ó professor eu sempre vi suas mandalas dos chakras e muitas outras e sempre tive vontade de copiá-las sou o iniciante mas fico com medo de fazer e alguém se interessar em comprar posso fazer? sim pode fazer é nada é nosso né gente faz pra vocês mesmo exatamente a todas as mandalas aí pessoal que eu ensino no Youtube no no curso principalmente né mas assim no Youtube vocês podem copiar à vontade aí vender tá eu não me importo não as mandalas do dos workshops que eu faço por exemplo poxa é um sucesso é as pessoas fazem fica linda e já começa a vender pode vender pode vender à vontade eu não não me importo não tá eu faço pra isso mesmo pra vocês fazerem vender gerar prosperidade na vida de vocês eu não não precisa se preocupar nada comigo não tá bom pode vender à vontade mesmo que eu fico feliz aí aí aqui eu tô colocando branquinho tô dando um toquinho aqui inclusive aquelas mandalas dos chakras né que eu pinto no canal do Youtube é um é um sucesso né o pessoal adora aquele aquelas aulas lá aqueles vídeos lá tem também a oficina dos chakras não sei se todo mundo aqui já já tem a oficina dos chakras mas tem a é eu tenho uma oficina já não tá falando aqui uma oficina mas essa oficina que eu tenho ela é ela é paga né é um mini curso que eu ensino a pintar duas mandalas é dessas que ficam aqui atrás de mim sabe na live uma de 60 e uma de 35 essas que são campeãs de venda são campeãs de venda a gente vendeu muitas delas muitas ainda até hoje o pessoal me pede muito dela e aí ela tem tem um curso tá no meu site no Arte Mandala é um curso com preço um pouco mais em conta e é pra vender mesmo pra vender mesmo vamos lá aí aqui ó pessoal coloquei todo ele aqui com esse boleador de esse mais fininho meu né o número 1 de 1mm e agora lembra eu vou fazer outra camada aqui tá um desafio aqui mostrar pra vocês ao mesmo tempo virar pra câmera aqui a câmera tá invertida tá do outro lado tô com certa dificuldade é verdade a Miriam Miriam Marli falou assim mesmo copiando não fica igual porque essas mãos são especiais toda mão é especial né e toda mandala é única né por mais que você copie nunca fica igual exatamente o legal exatamente isso que ela escreveu aí o legal da mandala é exatamente isso você olha a mandala copia mas no final você vê que a mandala não foi copiada ela é ela é sua né porque não fica igual fica com a sua a sua identidade ali e e é legal que surge esse sentimento esse sentimento bom sabe de que você que criou aquela pintura você criou aquela mandala e vai dando autoestima né vai dando segurança de que poxa eu olhei copiei mas ficou diferente ficou com o meu jeito né é bem interessante também é bem legal a gente vê principalmente na comunidade de alunas a gente vê cada pessoa vai pegando um estilo né preferido assim vai tendo até uma identidade como se você olhasse aquela mandala e dissesse essa mandala é da fulana essa mandala é da ciclana né é vai criando a sua personalidade né óbvio pessoal aqui ó a gente fez aqui legal né vamos agora aqui é eu vou deixa eu só tampar aqui a tinta pra gente não deixar ela aberta é tão engraçado que a gente fica olhando as mandalas dos alunos e as vezes a gente nem vê o nome e já sabe de quem é né olha com certeza a gente olha o nome e já sabia de quem era exatamente cada um vai pegando uma personalidade exatamente aí aqui pessoal é bem interessante isso que a Jana falou né cada um vai criando o seu jeitinho mesmo é aqui agora nesse nessa base aqui eu vou fazer uma uma linha de branco em volta e vou fazer também uns enfeites aqui ó no meio tá então acho que eu vou colocar aqui no meio um dourado aqui ó olha a Jana falou uma coisa muito legal aqui ó que também é uma coisa que a gente sempre presta muita atenção na hora de fazer as xícaras né só precisa ter cuidado com a tinta para não escorrer caso a tinta esteja muito mais líquida exatamente tem que tomar bastante cuidado principalmente tinta de de caneca né que é outra tinta tinta de porcelana é outra tinta ela escorre mais e tal tem que tomar bastante cuidado mesmo e até a sinta acrílica né é melhor usar a PVA nesse caso né não escorre tanto né tem que tomar cuidado com a diluição né não diluir tanto né aí aqui pessoal vou colocar um pontinho de dourado tá esse boleador aqui é de 6 milímetros vou colocar um pontinho de dourado aí e arrastar para cá fazendo um um arrastadinho para cá ó vou fazer em todo ele isso aqui deixa eu só girar um pouco aqui esse arrastadinho aqui a filha falou professor vou fazer arte em um espelho dá para fazer também né espelho dá para fazer em barro cerâmica vidro deve ficar muito lindo dá gesso gesso em madeira fica muito bonitinho você também fazer em banco depois que você aprende as técnicas certas aí você pode aplicar claro que claro que para cada superfície às vezes você tem que tomar um certo certo cuidado com algumas coisas mas é aonde vai ficar né a mandala às vezes você vai colocar num banco aí é interessante colocar vidro líquido tem que tomar esses esses cuidados aí bom aqui pessoal ó eu fiz esse essa pequena gotinha aqui tá vendo aqui ó legal né eu agora vou colocar uma bem pequenininha aqui embaixo porque eu devia ter colocado essa aqui um pouco mais pra cá pra poder ter espaço aqui ó mas tudo bem eu vou colocar uma um pontinho com um boleador pequenininho aqui embaixo ó colocar aqui arrastar pro canto aqui ó fazendo um pequeno arrastadinho aqui ó essa semana eu fiz vários brinquinhos me divertir aqui é tem uns preparando natal tem uns MDF aqui redondinhos já fez uns brinquinhos depois eu mostro pra vocês meus brinquinhos jana também pinta pessoal ó aí eu fiz aqui esses arrastadinhos ó tá agora pra dar um uma uma base aí na nossa modala eu vou pegar de novo aqui a tinta branca e vou colocar aqui na base dela um boleador de 3 milímetros eu vou colocar um uma base branca aqui em volta dela a Yara colocou assim trabalhos em barro tem muito valor aqui na telinha em Pernambuco é mesmo o barro é bem inclusive uma vez a gente foi na naquela feira lá em na Paraíba lá no ponto de Seixas que tinha uns trabalhos lindos em cabaça lembra? lembro trabalho em cabaça também fica muito bonito é realmente com cabaça com barro inclusive pessoal eu fui lá em no Alto da Sé fui na Paraíba fui Natal fui na naquela feirinha lá em Porto de Galinhas eu não vi mandala nenhum ainda pessoal esse mercado mercado de mandalas está apenas começando essa via de Ponte Liso tem muita coisa ainda para para crescer aí sabe e muita coisa interessante para você fazer para você aprender técnicas técnicas diferentes aperfeiçoar mesmo fazer uma mandala criando sua identidade com sua forma de enxergar de fazer as coisas é bem Ana a Vera falou Jana também fiz mais de 40 brincos vou dar de presente em vender vendi em uma loja aqui perto de casa que legal parabéns a Vera nossa a gente vendia muito riquinha também mas tem a loja de jateria brinco vende brinco colar moble vende rápido pra caramba ó pessoal nossa nossa garrafinha aqui como está ficando nossa garrafinha do natal tá ficando meio tribal não tá tipo meio índio assim é ficou legal esse douradinho aí ficou parecendo um cactus né ficou legal é a gente inclusive aqui embaixo pode até colocar aqueles bonequinhos de neve né que a gente tinha feito né aquele aqui ó na base dele né fica bem interessante acho que eu vou fazer vou colocar aqui uns uns bonequinhos de neve aqui embaixo olha que legal eu trabalho com cabaça professor faço galinhas gatos vasos e outros que legal eu já vi tem que botar foto lá na comunidade da ser legal faz com pontilismo né faz com pontilismo eu vi uns lá em Recife umas galinhas é girafa também de cabaça tem umas que tem até aparelho no dente engraçado bem feitinho com as pernas longas eu já vi com pontilismo com pontilismo fica legal legal bom pessoal vamos lá aqui embaixo a gente pode colocar uns bonequinhos de neve igual igual eu tinha feito na outra live na mandala né que é um um pontinho mais gordinho em cima um mais é um menorzinho embaixo a gente pintou também assim fazendo uns uns cachecol né um chapéuzinho e o olho a gente deixou pra fazer no outro dia por causa tem que esperar secar a Laís e quem falou essa ideia lá no comecinho da live faz um bonequinho de neve é né olha que interessante deixa eu fazer aqui tentar segurar aqui agora vai fazendo aí que eu vou ler Jana encontrei uma aluna do seu curso na feirinha que fui expor minhas mandalas olha só a moça se chama Márcia aluna de aluna de colocou na época Ivone vê que interessante aluna do curso de mandala aqui da gente olha só já estamos se encontrando as alunas pelo Brasil que legal dá pra trocar figurinha com as alunas olha pessoal coloquei aqui duas bolinhas uma maior uma menor tá vou girar aqui ó tô fazendo aqui na frente desse desse dourado aqui ó então vou girar vou fazer outra aqui ó e o que foi que eu fiz eu coloquei uma bola aqui apertando um pouco mais ó com esse boleador de 12mm depois eu peguei o mesmo boleador coloquei aqui em cima e apertei um pouquinho menos ó pra ele ficar menor vou girar coloca um aqui e outro menor em cima ó girou 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 mas aí ela colocou eu também fiz jana escolares chaveiros marcadores de páginas ó que legal isso aí pessoal o negócio é ir criando né eu digo que o mundo da criação da criatividade né é quando a gente se torna um pouquinho de deus aqui na terra né que deus é o criador de tudo e quando a gente cria aqui a gente vira filho dele e quando a gente começa a criar tem um negócio muito interessante que é o a criatividade ela expulsa o medo da nossa vida é isso é bem interessante tá ficando lindo vamos fazer agora o cachecol o cachecol da outra vez a gente fez de que cor vermelho mas tem que esperar secar senão não o cachecol do lado mas aqui é vermelho a gente tem que fazer com verde né ou com dourado ou pretinho ou preto né eu acho que eu vou fazer de verde já que eu não é depois eu faço porque eu eu quero ver o espaço que vai ficar aqui depois eu mas boa ideia fazer uns cactos agora puxo o puxadinho virou cactos cada mão da linha tem uma coisa diferente né meninas o puxadinho agora virou cactos mas olha como tá ficando legal pessoal vamos lá vou pegar aqui o verde tá colocar aqui ó do lado puxar com o outro lado aqui ó pra cá vou colocar um outro em cima e outro mais instante aqui ó aí vou puxar puxar pra cá eu fico olhando os comentários e rindo aqui com as cactos no inverno é cactos cactos na neve ó pessoal ficou um cachecolzinho aqui ó depois a gente quando secar a gente faz os olhinhos deles aí só na próxima live mesmo mas enquanto isso a gente vai fazendo aqui e o o gorrinho dele a gente é preto é preto é acho que fica bonito então tá bom então tem que pegar o preto mas vamos lá o zoiodinho voltou aqui ó puxa pra cá é pra vocês ficarem craques no zoiodinho pode até fazer aqui direto com com o mesmo volhador clica aqui arrasta girou é que realmente pintar em garrafa mostrando aqui na câmera ao mesmo tempo é é um desafio aqui ó aí o Zenita falou aqui em Alagoas só encontro mandalas em crochê do olho grego nas saídas de praias e nenhuma mandala com essa beleza de pontilismo ó já é uma uma oportunidade aí esperando vocês aí ó aqui margarete maravilha faço com CD junto com disco menor faço imóvel legal né legal o céu é o limite a gente pintou de praia assim no começo tá lá no começo da live depois você assiste ela perguntou se eu pintava seu praia legal ó aqui né já não deu a ideia da gente fazer o gorrinho aqui de preto né pessoal então aqui ó o ideal é esperar secar pra o preto não tocar aqui no branco e ele invadir mas eu vou fazer assim mesmo então vou pegar um pouquinho aqui ó de preto tá vou ó trazer pra cá arrastando um pouquinho aqui de pra cima um pouquinho pra cá ó com o mesmo molhador vou arrastando aqui a tinta e você já faz uma hora e meia as meninas devem estar com sono vocês estão com sono ó já faz a gente fez um gorrinho aqui ó legal vamos girar eu preferi o gorrinho verde mas como eu sou um marido obediente eu estou obedecendo a jana aqui fazendo preto o que é que vocês acham tem que concordar com jana né pessoal senão apanha aqui ó puxa pra cá e faz um pontinho aqui ó depois a gente faz os olhinhos temos o narizinho aqui do do Olaf né não sei se vocês viram o filme do Frozen do gelo tem o Olaf a gente faz o narizinho aqui de laranja e os olhinhos de preto mas só na próxima aula senão vai borrar aqui tem que esperar secar as meninas estão dizendo que não estão com sono não aprender não dá sono pois é então vamos seguir aqui ó fala isso que a gente não sabe daqui pois é do jeito que eu gosto de dar aula a próxima Bruno colocou ficou muito delicada girou a Laís falou no fundo da garrafa podemos colocar um feltro para um melhor acabamento hum boa ideia hein gostei depois que secar coloca um feltrozinho cola né cola corta cola ó pessoal nosso nosso bonequinho aqui ó opa caiu aqui só um minutinho vou fechar aqui a tinta tá não ó nosso nosso Olaf aí ó nosso bonequinho depois a gente faz o rostinho dele e o botãozinho aqui da roupa dele ó tem uns botãozinhos aqui também embaixo fica bem bonitinho ele depois que secar eu vou fazer e aí ficou nossa mandar nossa garrafinha ó em pontilismo pro o Natal botar umas correntinhas pode ser né ou umas estrelinhas eu tava com a ideia de fazer um uma rendinha aqui assim ó uma rendinha por nessa parte aqui de de branco assim fazendo ou então ah já sei ó o que a gente pode fazer pra pra combinar aqui pessoal com a parte de cima tá eu vou fazer a mesma coisa que tá ali em cima ó vou colocar aqui ó uns puxadinhos ó ó ó e depois deixa eu só limpar limpa aqui pra mim por favor essa pontinha aqui beleza que tava com tinta preta né fica legal só um minutinho que já tá limpar aqui ó tá suja aqui ó limpei aí aí vamos aqui ó aí aqui agora a gente coloca uns pontinhos pra cá ó e aí faz a mesma coisa que fez em cima pra ter uma continuidade ó tá ó deixa eu só mostrar de novo eu peguei um boleador redondinho dei um risquinho aqui ó é que eu tô com dificuldade de fazer porque eu tenho que virar pra mim assim às vezes ele sai meio torto mas ó fiz assim ó depois vem aqui com o boleador e faz os pontinhos pra cima ó pra combinar com o tema que tá em cima deixa eu apoiar aqui pra fazer melhor dá pra fazer essas garrafinhas pra aniversário né antigamente as pessoas botavam balão nas garrafinhas pra botar pra aniversário salão de festa olha aí uma boa ideia difícil é pintar 20 às vezes tem muita mesa também é mas aí ó melhor criar do que ficar sem fazer nada né vamos aqui ó vamos ver se a gente fez um casamento né que a gente fez as garrafinhas lembra casamentos tudo de branquinho uhum Jana com arranjos florais em São Paulo professora ela fazia casamento também de de arranjos com 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 Ikebana aí teve uma época que a gente colocou umas garrafinhas pintadas de branco no meio da mesa com flores ficou bem bonito ó pessoal eu segui o mesmo tema que tava em cima ficou meio tortinho aqui porque eu tava tentando virar a câmera pra vocês não tava conseguindo ver o quanto era reto né mas ficou legal ó com o mesmo tema de cima né a gente pode aproveitar aqui inclusive fazer a mesma coisa que fez aqui em cima colocar uns os pontinhos dourados aqui ó deixa eu girar qual vai ser o nome da nossa mandarinha de hoje qual o sentimento que brotou qual o sentimento que vocês sentiram aí sentimento que vocês sentiram ótimo qual o sentimento que vocês perceberam tem que dar um nome sempre pra nossa pra nossa live é isso é um um trabalho de auto-observação pessoal de vocês observarem o que é que vocês estão sentindo e expressar aqui na live ó eu senti mandala de hoje vai se chamar pra mim vai ser mandala da alegria maravilha ok deixa eu só fechar aqui a tinta pra gente ver como ficou ó por enquanto né depois a gente vai colocar aí mais um olhinho do Olaf mas é a nossa mandalinha de hoje aí na garrafa ó garrafinha inspiração pro Natal isso aí pessoal se você estiver gostando se inscreva no canal ative o sininho pra receber as notificações porque aqui no canal tem muito vídeo e sempre vai vir mais toda terça e quinta eu tenho live tá bom às 19 horas tudo passo a passo com um bate-papo bem legal e se você quiser também pintar a mandala do primeiro chakra o chakra básico que eu tenho uma série aqui no meu vídeo você pode assistir nesse vídeo daqui tá ou se você quiser pintar a mandala da Nossa Senhora da Aparecida que foi um vídeo bem interessante que eu fiz também bem passo a passo tá nesse outro vídeo daqui tá bom então se você quiser aprender mais apareça sempre aqui no canal estou sempre à disposição tá bom gratidão e fique com Deus aqui no canal com de oi Amém.